E aí galera, aqui quem me fala é o Gustavo e hoje trazendo mais vídeos de Brawl Stars. Galera, eu tô aqui de novo com o Roberto, no vídeo de ontem ele me ajudou, ajudou demais, não tinha ninguém pra eu gravar. Hoje a gente vai aqui gravar um duo apelão, nossa, muito forte. Eu ainda não testei ele, mas eu pensei tipo assim, a Tara vai puxar e vai matar. O Bloco vai ficar na cistência quando puxar, nossa, vai dar muito bom, eu acho. Então vamos lá, ó. Achei que era um outro. Tem que tacar só o Dain então, né? Nossa, tá muito travado. Nossa. Vou pegar o Piper. Isso, isso. Nossa. Nossa, quase que ela acertou o Gênero. Nossa. Eu não consigo me mexer de ter um travado. Nossa, tá muito ruim. Tomara que ele consiga. Tá bom. Se ele chegar perto depois, vai dar bom. Será que eu outro? Não. Tem um Dark Set. Não, 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 não. Achei que ele não tá com o novo Poder Estrela. Ah, não. Nossa. Vai recuperar a vida. Nossa, o Poco. O Poco matando o robôzão. Nunca vi isso. Um momento. Tá impossível jogar esse Wi-Fi ou internet. Proféu, né? Galera, eu vou limpar o jogo aqui rapidinho. E eu já volto, tá? Galera, eu voltei aqui em um piscar de olhos e a gente também decidiu trocar a dupla. Ele vai de Leon e eu vou de Brock, porque senão fica difícil. Então vamos lá. Ele vai de Leon e eu vou de Brock. Não, vai de Leon mesmo. Vai de Leon mesmo. Isso. Começou. O Leon, eu achei ele um bom counter pra o Dynamite e o Barney. Deixa ele pegar essa. O Bull. Nossa, o Bull vai morrer estraçalhado. O Brock já assustou. O Brock não, Colt. Eu vou tentar roubar aquele robô. Eu acho que dá, viu? Isso, eu acertei um ainda. Tirei ali pra ver, né? Onde é que foi o cara com o robôzão? Ah, eu acho que é aquele ali. Acho que eu vou roubar o robô dele. Tentei atirar ali no outro ataque. Nossa, o robôzão. Nossa, os caras estão com o Ozi. Nossa, tiraram. Nossa, errou tudo. Nossa. Nossa, se ele nos matar já era. Se ele ficar invisível. Nossa. Ai, que sorte. Cagada. Vou descer aqui, tá? Pode ir, pode ir, pode ir. Isso, burro. Cara, foi burro. Simplesmente. Porque se eles viram o que ele fez. Se ele não tivesse me matado. Se ele não tivesse me ajudado. Ele ia conseguir levar o robôzão. E ainda. Ficar com os meus Power Cub. Nossa, ele foi. Completamente sem sentido. Não teve explicação nisso que ele fez agora. Eu vou deixar ele pegar naquela caixa. Eu vou pegar só as duas aqui. Só as duas aqui. Vai ajudar. Hum, Dino Mike. Nossa Senhora, mano. Eu tenho que ajudar aqui, viu? Isso, fiquem com o robôzão. Não quero robôzão, não. Robôzão. Nossa. Se matar o rico é GG. Vou aumentar o outro ataque aqui. Porque não dava pra acertar. Não tava acertando. Morre, morre, morre. Ah, mano. Você tá me zoando, né? Ah, ele ainda tá com o robôzão. Aí, mano. Já era. Ai, caramba, mano. Começando a partida, eu volto. Começou. Ele tem que tentar pegar o super pra ir pra cima dos caras. Senão fica difícil. Aqui, ó. Tem uma caixa. Ah, não. Tem outro ali, ó. Só que ele é nível mais alto. Essa caixa aqui é nossa, tá? Vai. Isso, robôzão. Ah, não. Volta, volta, volta. Ah, o robôzão vai pra gente. O problema é que se você pegar um robôzão é esse. A galera fica atrás de você. Ah, não. O robôzão veio pra mim. Ah, mano. Já era. Vou morrer. Não tem mais. Mano, é horrível quando o robôzão tá com você. Horrível. Não dá pra você jogar. Eu deixei aqui porque a partida começou em já direto 10 pessoas. Aqui a gente só deu pronto. Pronto. 10 pessoas. Eu tô um pouquinho ruim esses dias. O que é isso? O que é isso? Aí. Será que aqui vai? Nossa, o robôzão nem vi. O robôzão já matou todo o cara. Vou pegar essa caixinha aqui. E atrás desse cara, né? Vamos super na cabeça. O bom é que o robôzão segue e a gente sabe onde é que ele vai tá. Nossa, que mira. Nossa, minha mira não tá tão boa assim, mano. Aqui, ó. Na cabeça dos caras. Na cabeça de novo. Se o cara morre, ele não pode recuperar a vida. Valeu. Não. Ai. Tô na parede. Eu não acredito, mano. Só mata esse bull, mano. Nossa. Quase. Nossa, mano. Esse bull tá vacilando muito. Ele vai pra cima de você. Doidado. A gente tá com um cubo matando um cara que tá extremamente forte. Nossa, o cara tá com o dedo. Ele pegou um robôzão. Certeza. Isso, boa. Paralisou. 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 Aqui, só pra pressionar. Nossa, mano. GG. GG. Putz, ele matou o Guilherme. Noberto. Noberto. Ahn. Deixa eu pegar esse cubo aqui. Mano, ele vai chegar pertinho. Só vai dar um. Não. Ai, nasceu. Nasceu. Mentira. Mentira. Mentira, mentira. Ah, não. Já era. Nossa, a rosa nasceu também. Se ela rosa não tivesse nascido. Nossa. Mas então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E é isso aí. Fui. E aí, vamos lá.